E aí E aí E aí E aí O que eu quero fazer aqui? Mas não é que você consegue, viu? O que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer aqui? Não é que eu quero fazer aqui? Não é que eu quero fazer aqui, não é? Não é que eu quero fazer aqui? Eu quero dizer o senhor Toque do Fadeira, e eu toque Não é que eu toque Deixa, toque, vai, Ele é meu E eu sou o professor Eu vou colocar a coisa Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores.